Não vou embora sem antes perder a sua coragem Tá bom? Só vai ter um chavote que está no sábado tem luz Nossa, vem com isso, que eu quero ver Pássaro, pássaro Pássaro, pássaro 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 Que rapaz Pássaro 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 Viu? Seu vas Viu? Vai Viu? É isso aí, gente! Calmas pra eles! Vem cá! Ah, eu vou ali! Eu vou ali! Eu tô cegada! Eu tô cegada! Cadê? Cadê a Laura que sumiu? Cadê ela? Eu acho que...